Nós já tivemos a participação de mais de 20 mil pessoas nesse processo. Ele está sendo um processo de informação que o governo recebe, de diálogo extraordinariamente positivo. E agora nós vamos partir então para a segunda fase. Nós estamos recolhendo opiniões e propostas preciosas para desenvolver os nossos processos, as nossas ações político-administrativas. Agora é a fase de escolher, é a fase de apontar aquilo dentro dos grupos de opiniões que se formaram, quais os problemas mais importantes que nós temos que responder. Trata-se, em última análise, de melhorar a qualidade do atendimento da nossa estrutura de saúde pública. Vamos para a segunda fase, vamos agora escolher. Trata-se, em última análise, de melhorar a qualidade do atendimento da nossa estrutura de saúde pública. Trata-se, em última análise, de melhorar a qualidade do atendimento da nossa estrutura de saúde pública. Vamos lá!